Roda lá na areia galera, beleza? É nóis E mais um videozinho pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal Se não for inscrito e vem com nóis Galera, estou no lugar aqui hoje Top da galáxia, véi Só tem carro tunado, muito louco E eu vou tá mostrando pra vocês Vou tentar mostrar alguns, porque tem muitos, né? Vou procurar os mais tops Que eu achar e vou tá mostrando aí pra vocês Vem comigo que o vídeo vai tá top Vou começar aqui já diretão, se liga Véi Ó a cambagem desse carrinho aqui, ó Carrinho pequeno, mas rebaixado Com o rodão Fica muito louco, véi Já gostei da estima aqui, ó Pra quem não sabe, eu também tenho mais estima, só que a minha é preta, né? Se liga, socadona Rapaz do céu Top demais, véi, os carros É muito carro O cara que tem aqui Tem outra estima vermelha ali que eu quero mostrar pra vocês também Se liga essa estima aqui, ó Top ou não? Cê é louco, véi Um dia eu vou deixar a minha assim também É socada Aí, Marlo Você que gosta Top ou não? Hã? Só carro louco aqui, véi Se liga nesse S15, véi Tá louça Zero bala Bonito, hein? Deixa eu filmar a traseira dele aqui, ó Top ou não? Cê é louco, véi Ó o Toyota 86 aí, galera Nossa, véi Top demais Ó esse outro aqui, rodando azul Muito louco, véi Vê aquele Zetão ali, ó Ó esse aqui também é o S13, se eu não me engano Ó o Zeto Top, hein? Esse aqui é um evento japonês, galera Nagoya Auto Trend Top Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vamos aí que Vamos tentar passar aqui, véi Se liga nesse daqui, véi Selou Muito top Olha a pintura Detalhe da pintura aí pra vocês Silvia S15 Top da Galáxia Só caranga tunada, hein? Nossa, véi Aí, Vandinho Olha o seu carro aqui, ó Hã? O que que cê acha? Dá uma rebaixada pra botar o rodão, ó Fica louco também, hein? Mano Olha essa caminhonete Cê é louco, tio Top, hein? Tô passando aí, galera Tentar mostrar aí os carros mais da hora que eu achar pra vocês Vamos ver o que tem aqui Que a gente pode mostrar mais pra vocês Nossa, que BM louco Pera aí que eu já vou ali Os carros da Volks Se liga na BM Cê é louco, véi Socada no chão Camaro, véi Se liga no Camaro Olha o escapamento Loucura Muito top, véi Ia Cê é louco, cara de mal, hein? Top da galáxia A BM, a BM Chiquiteira, véi Chiquiteira Galera, tá aqui Skyline 34 Mais bonito que eu já vi até hoje Dá uma olhada Nessa louça Hã? Cê é louco, véi Top demais Olha isso Olha isso Será que tá brilhando? Vou tomar traseira aqui pra vocês Detalhe da placa, véi Top, hein? Chiquiteira colando adesivo ali Skyline 34 Mais louco que eu já vi até hoje Acho que no Japão, véi Olha a frente dele Coisa linda, hein? Ó Top demais, véi Cê é louco Se liga nesse azul aqui Cê é louco, hein? Que pintura é essa, véi? Top demais Vamos ver interna desse carro Ih Chique, hein? Odissei Será que tá cambada? Top também Crau Nervoso Ah, que é esse aqui? Não consigo nem identificar Tá tudo fuçado Tá tudo fuçado É um Prius, véi Nossa senhora, véi O que o cara fez no Prius? Parece ser uma nave espacial Muito carro pra nós filmar aqui pra vocês, véi Pô, esse aqui é lenda, hein? Esse aqui é lendário Nossa senhora, véi A cura Top ou não? Olha o Zedinho também, ó Da hora, hein? Aí, ó Cês tão acostumados a ver esse carro laranjado? Aí, ó Branco e preto Top, hein? Velside Do Veloz e Furiosa aí, galera Prefere essa cor ou a cor do filme? Cês acham? Escreve nos comentários Cê é louco, tio Olha essa Lamborghini aqui Que louco, véi Muito top demais Nossa, mano Esse da Lexus aqui Eu vou falar pra você, véi O Lexus, pra quem não sabe É a divisão de luxo da Toyota, véi Se liga nesse sedanzão LS500 Esse carro aqui no Japão é uma nota, véi Cara, hein? Aí, ó R6-7 da Red Bull Tá com a frente trocada A traseira é do RX-7 Top também Olha aí, o Supra Galera que é fã do Supra É uma da hora, véi O tetinho ali de cima não tem Semi-conversível Olha o pretão aqui, ó Loucura, véi Loucura Só carro doido Aí, ó Nossa, esse tá bonito, hein Preto com dourado Top demais, véi Olha a pintura, cara Mustang, olha a pintura Diferentona Você é louco, véi Olha Top também Rx8 top também, roxão, ó Bonito, hein? O branco também tá top, véi Os RX-7 Bora ver Se liga Caraca, mano Olha aqui do lado Do jeito que o cara fez Diferentão, né? Azulão aí Também tá top, hein RX-7 Chique, véi Isso é louco Só caranga louca, véi Olha os aerofólicos da hora Olha esse Silvia S15 Aqui, amarelão Tamanho do aerofólico Azulão também, ó Topzera, hein E aí, azul ou amarelo? Escolhe aí, galera Galera, tô aqui no Rio de Janeiro Evento japonês Cês tá ligado, né? Ih, tem uns brasileiros aqui, véi Representando também Tem cinco carros aqui de brasileiro Na exposição aqui, véi E não perde pra carro de japonês, não Brasileirado aqui tá Tá topo Olha os caras aí, hein, mano Beleza? Qual que é o carro do seis, hein? Mostra pra nós Começa daquele preto lá A cabeça aqui é o Aristo Vermelhão? Rapaz Fala aí, mano Fala aí Aristão Galera do Brasil Não sei se conhece esse carro, né? Porque não é assim, né? É difícil O Aristo acho que só conhece por causa do motor, né? Que é o 2J Turbo Ô, mano Deixa eu fazer uma pergunta pra você Quanto que custa Pra colocar o carro aqui em exposição? Quanto você tem que pagar pro evento? Quanto você tem que pagar pro evento? 18 mil 18 mil ienes? 18 mil ienes, galera Mais ou menos uns dois dias de trabalho aí Sem hora extra, né? Mas aqui tem que dizer Tipo, meio que A parte do Auto Trend, né? Ficou mais pro Como é que chama? Carro equipado mesmo, né? Não, chama Legs Ah, já é outro evento, né? É fora do Auto Trend Entendi Entendi Bom, galera Tá aí, ó Esses cinco carros aqui são de brasileiro Esse branco Vermelho Esse daqui, velho É um carro bastante antigo já Mas é uma relíquia, bem dizer, né, mano? Tá bem conservado É uma louça, né, velho? Carro top demais, velho Na verdade, ele é só Seis cilindros, né? Seis cilindros Seis cilindros Esse aqui é V8 V8? Caraca, mano O bagulho tá conservado, hein, velho Ih Se liga na cambagem Brasileirado tá representando também, velho Cê é doido Top demais, velho Cê é louco Brasileirado não tá com dó, não Fala aí, mano Fala aí Esse crauzão aqui Esse crauzão aqui Não tem dó de cambagem não, né, velho? Fica bonito, né, mano? Não tem jeito mesmo, não Fica da hora, né, mano? Ih Cê é louco Ó uma gesta Top também Mas é isso aí, galera Brasileirada representando aqui no No evento japonês Entendeu? Desculpa o barulho aí Mas as tiazinha Vão dançar lá no palco Tá vendo lá, ó Vai dançar a tiazinha Lá tá o barulho da porra Aqui, né, velho Ô, mas obrigado Cês aí, velho Caranga Top demais Cês mesmo É nóis É isso aí, galera Segue o vídeo aí Galera Se liga nesse outro 34 aqui, velho Rapaz Também tá louco Esse daqui, hein Top demais, velho Cê é louco E o som do tio ali Tá arregaçando, hein Olha, velho Vamos ver a sonzeira Do maluco aí, velho Vão ver, vão ver Vão ver Cê é louco, velho Tem uns DJ ali, velho O bagulho tá arregaçando Cê é doido O evento top, hein Acabei de sair ali já do O evento, galera Da parte de Carros tunados Gostaram aí? Top ou não? Rapaz, cê viu? E os brasileiros representando? Os brasileiros representam demais, velho Cê é louco Mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo do Rodela aí É nóis Tamo junto E falou